We'll be back in the morning when the sun starts to rise So mommy don't stress your mind So mommy don't stress your mind O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ah, ah Vai, 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 pega o telefone, ó Abre o TikTok, vai mostrar pra recolcada Que hoje tu pode, isso, trava na beleza Vai debocha, debocha, debocha na cara dela Vai debocha, debocha I'm so obsessed É, 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 é Tá gardens e not Chopra, vou, pô, namê, cair Seего tuned Come low cream helcut Failure Crossabiliu www.meavetichailmateed.com Brasil É, 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 é É, 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 é e, é, 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 é É, é É, é É, 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 é É, 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 é Pode, pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Depois de rolar, não vai planar Pra amizade continuar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Shhh, calada Letra do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atra do bar, eles levam, elas letra do carro de cotão Para Ai!